Ares, tarô, três fatos importantes até o final de novembro de 2022 Bem-vindos ao canal Despertar Consciente, eu sou o Paulo Vou fazer para vocês hoje a leitura das energias de tarô até o final do mês de novembro Vou tirar aqui uma carta do oráculo, Jardim dos Anjos E essa eu vou ver no final, vou ficar aí com uma surpresa para vocês Vou deixar aqui do ladinho Vamos ver o que vem dizendo aqui Vamos falar de energias gerais, vamos falar de trabalho Vamos falar de financeiro e também de amor Então fiquem até o final do vídeo Porque a mensagem sempre é complementar e a resposta do que você busca pode estar no final deles também Se não são inscritos ainda se inscrevam no canal Se já são inscritos, gratidão por voltarem e estarem aqui comigo Curtam esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis Gratidão a vocês que sempre curtem, compartilham, comentam E assim por diante Então, arianos e arianas, vamos sem mais delongas As energias para esse período O imperador O seis de paus e o rei de espadas Arianos e arianas Vocês veem uma sequência aí de Muito crescimento nesses últimos períodos E esses próximos dias Esses três fatos importantes que vão acontecer Eles têm uma energia geral Aqui você sai com o imperador Você sabendo exatamente o que quer fazer Qual a estratégia você vai usar Para que você alcance êxito e vitória Em todas as áreas Então, um mês realmente Um período, perdão Realmente favorável Para você que está buscando aí Fazer uma estratégia Se está buscando reconhecimento Você está idealizando uma meta E buscando essa alternativa Então, as energias estão extremamente favoráveis Aqui O imperador tem essa característica De ser um pouco cético A palavra que me veio aqui Às vezes E o rei de espadas Às vezes é um pouco temperamental Mas essas são emoções Que você pode controlar E buscar equilibrar Nesse período aí Até o final do mês Para que você encontre a vitória Que é o que está destinado para você Então, todo reconhecimento Toda honra e toda glória Será manifestada na sua vida No momento que você realmente Incorporar Ser um rei estratégico Um rei justo Um rei competente E acima de tudo Ser um imperador Que busca fazer E equilibrar Todas as emoções e situações Para o bem comum Para o bem de todos os envolvidos Então, essas são as energias gerais Vamos ver agora O trabalho O que vem aí Mas pelo que temos aí São Dias muito favoráveis Talvez você que busca O trabalho Você que está Almejando um novo projeto Você está no novo projeto Efetivamente O nove copas Trabalho Você realiza E saiu o rei de espadas De novo Justamente isso E o Eremita Então, aqui Vem Falando sobre isso É fazer uma reflexão É você usar O Eremita Ele fala De você se recolher Um pouco Para meditar Sobre o que E como você está fazendo Está usando Esse seu conhecimento Essas suas estratégias Para ir de encontro A sua felicidade Ir de encontro O seu propósito maior Então, aqui no trabalho Ariane E a Ariana Pede O Eremita Ele fala também De você usar Toda a sua maestria Todo o seu conhecimento Porque afinal de contas Você é um bruxo Você é uma bruxa No sentido de conhecimento No sentido de saber Como fazer as coisas De como agir E o rei de espadas Fala justamente disso De estratégia De você saber fazer As estratégias Usar a estratégia certa Desde que você Faça essa introspecção Então, é o momento Do Eremita Eu me falar De você se conectar Com o seu Melhor Com a sua melhor versão E analisar Quais os passos A tomar Sem que isso tenha Interferência Na vida das pessoas Para que você possa Enfim, comemorar Nem que seja De maneira única Espontânea Você com você mesmo Essas conquistas Que você conseguiu No trabalho Num âmbito geral E pode integrar Pessoas Que são Do mesmo Ciclo seu Então, essa Essa vitória Pessoal Ela se dirige muito Ao fato de você Ter incorporado Ter Introspectado E se conectado Com a sua essência Pura e plena Com Aquilo que vem Da sua alma Então, o trabalho Está O campo do trabalho Está nesse aspecto De você usar Estratégias De você fazer Coisas Sempre Que envolvam Todos No seu entorno Dessa forma Você vai ser Reconhecido E você vai poder Viver tranquilo E estar feliz Consigo mesmo Por tudo de bom Que você fez Vamos ver o financeiro Que vem para vocês Aqui Na descrição São três espadas São os três Da construção E as espadas Então, o financeiro Vem falando aqui Temos aqui O 33 O anjo 33 Pode representar Alguma coisa Para você Então, busque lá No Google E deixe aqui Nos comentários Qual o significado Do que você Entendeu lá E deixe aqui A mensagem principal Para nós Para todos Podermos compartilhar Ok No financeiro Vem falando assim De você construir coisas Com um grupo de pessoas De uma forma Consciente Sem que isso Prejudique o seu emocional Muito pelo contrário Para que você saia Vitorioso E você não se apegue A questões emocionais De só você Só você Que você saia Um pouco desse mental Porque aqui Busca um movimento As espadas Vem falar de De você estar Mentalizando algo positivo Para que você possa Construir E aí vem a manifestação Aqui O 13 Ouros Ele fala De você construindo Coisas Muito grandes Muito Prósperas E abençoadas Pela espiritualidade Porque o 13 Ouros É a carta Da espiritualidade Do construtor espiritual Então Falamos Das energias gerais Falamos no trabalho E aqui no financeiro Falamos também De você ter ideias Mas compartilhar Elas Com um grupo De pessoas Sem se apegar Muito a questões Emocionais Se libertar Dessas questões Emocionais Dessas formas Pensamentos Negativas Que você tem Sobre a questão Financeira De talvez Manifestando O financeiro Na sua vida Continue fazendo Seu belo trabalho Com certeza Você vai ser reconhecido E alguma coisa Legal vai aparecer Para você E vai acontecer Nesses próximos dias Vamos para o fato Número 3 Vamos falar de amor Se você ainda Não é inscrito No canal Peço que se inscreva De forma amorosa Se você Achou interessante Essa leitura Curta Compartilhe Comente Para que mais pessoas Possam receber Essas mensagens Assim como vocês também Vida amorosa E nos próximos dias Para vocês Ariados e Ariadas Temos novamente O imperador Temos o nove copas Novamente E o sol Então sim Aqui vem falando De felicidade pessoal De você se harmonizando Com você mesmo Você sendo O seu maior tesouro Ariane, Ariane Então perceba O quanto é importante Você se iluminar Ter clareza Sobre seus sentimentos O que você quer manifestar Então Se você busca Uma relação Pronta Deu o pontapé inicial Mas aqui perceba Que você está Muito conectado Contigo mesmo Com você mesmo Então muito feliz Com essa situação Que você está vivendo E isso não quer dizer Que você não possa Estar numa relação Buscando uma reconciliação Buscando uma reaproximação Mas faça tudo isso Com muita clareza Com muita clareza Para que você Não se sobreponha A sentimentos alheios Não se torne arrogante E prepotente Sobre questões Que você talvez Não saiba Ainda interpretar Muito bem Continue fazendo O seu belo trabalho O universo Eu falo para vocês Sim, se você busca Uma nova relação Tem grandes condições Se você quer Subir em patamar Tem grandes possibilidades Também só vem Informando e afirmando Sim, você tem todas As capacidades Desde que você trabalhe O seu Melhor Aquilo que você tem De melhor dentro de você E dessa forma Você vai manifestar Primeiramente com você E depois Com aqueles Que estão realmente Buscando Uma relação Uma situação Favorável Certo Meus queridos Aliados Então Sim Sol de sim Com clareza Você sabendo O que fazer No momento certo Então se permita Se permita Essa situação Positiva Certo Meus queridos Vamos ver então O que o oráculo Traz aqui para vocês Ó A carta da liberdade Vem falando justamente Disso Para você Ser livre Estar livre E permitir Que o outro Seja livre Para fazer as escolhas Perante as situações Que a vida Vem manifestando Então Tenha consciência De que a liberdade Ela é muito importante Na vida de todos Estar apegado A situações E emoções Elas Podem sucumbir A sua vida E tirar você Da sua melhor versão E afastar de você Possibilidades De uma vida plena De uma vida abundante De uma vida favorável E muito Positiva Em todos os sentidos Então Seja livre E permita Que a liberdade Se expresse Através de você E para todos Aqueles Ela tem que chegar Afinal de contas Nós estamos No universo Com liberdade E é para isso Que nós estamos aqui Sermos livres Permitirmos a liberdade E assim Podermos viver Em liberdade E harmonia Com todos Os envolvidos Beijo no coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo